Vim dizer que as bolsonaristas são mais bonitas Alá Pé de Pano, as bolsonaristas são as mais bonitas? Sim, as bolsonaristas são as mais bonitas e mais inteligentes Isso eu não vou admitir E o João Amoedo está bastante preocupado Ele tá desesperado, ele tá em pânico Ou, poderíamos dizer também, insatisfeito com o partido novo E é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano Ele não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial Sobre o que acontece no mundo aí da política Bom pessoal, eu estou aqui no perfil oficial do João Amoedo no Twitter Temos aqui um selo verificado E qualquer um pode checar procurando por Arroba João Amoedo Novo Onde ele diz ali, né Administrador, engenheiro, um dos fundadores e ex-presidente do partido novo Ele conta até o momento com 517 mil seguidores em seu Twitter Uma vez feita a checagem da informação, né Já que estamos em tempos de notícias não verdadeiras É importante checar sempre a informação Vamos ao que interessa, né Que foi a postagem dele há duas horas atrás Na data de 24 de novembro de 2022 Que ele disse o seguinte Abre aspas O partido descumpre seu estatuto E se distancia ainda mais dos princípios da sua fundação Essa postagem aqui, pé de pano Tem 19 mil likes 1.900 compartilhamentos 5.492 comentários até o momento E ele disse mais, né Há 18 horas atrás Ele disse ontem, no caso, né Ou melhor Na data de 23 de novembro de 2022 Às 9h41 da noite Abre aspas A ação de Valdemar da Costa Neto Em cumplicidade com Bolsonaro Demonstra mais uma vez O risco que o atual presidente Representa para a nossa democracia Acertar a decisão de Alexandre de Moraes Impediu uma tentativa golpista E ele falou ali Antes ainda, né Na data de 23 de novembro de 2022 Abre aspas A total má-fé da requerente Em seu esdrúxulo e ilícito pedido Ostensivamente atentatório Ao Estado Democrático de Direito E realizar de maneira inconsequente Com a finalidade de incentivar Movimentos criminosos E antidemocráticos Com comprovada Trecho da ótima decisão Disse aqui o João Amoedo Mas o que interessa mesmo Foi esta postagem mais recente Pede pano Que ele falou Que é inaceitável O novo liderar O pedido de CPI Contra o STF E o TSE Nesse momento Uma ação que tem como objetivo Incentivar a manutenção De manifestações golpistas E tumultuar a democracia O partido descobre seu estatuto E se distancia ainda mais Dos princípios da sua fundação Disse o João Amoedo Em suas redes sociais A informação é verdadeira E qualquer um pode checar É importante ensinar as pessoas A checar a informação Caso você queira saber mais Pode procurar no perfil Do João Amoedo Aqui no Twitter Arroba João Amoedo E quem quiser seguir ele Pode estar seguindo também Em suas redes sociais O João Amoedo Parece que não está feliz Com o partido novo Sim Pede pano Por isso ele abriu o coração E disse tudo o que pensa Mas e você que assiste esse vídeo Você concorda ou discorda Do João Amoedo? Deixe sua opinião nos comentários Que eu quero saber Também é muito importante Você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como este aqui Me segue nas redes sociais Sim Você pode estar seguindo também O Pede Pano Para mais informações Nas redes sociais Procure por Patinha de Pano Facebook, Instagram e Youtube Patinha de Pano Aqui ele posta muitas coisas bacanas Como por exemplo As mulheres bolsonaristas Vamos dar uma olhada Aqui nesta postagem Vim dizer que as bolsonaristas São mais bonitas Alá Pede Pano As bolsonaristas são as mais bonitas Sim As bolsonaristas são as mais bonitas E mais inteligentes Ah Pede Pano Tá certo Você é um cavalo Muito inteligente Patriota Você não é nem gado Nem jumento Você é um cavalo E também tem ótimo gosto Quando tudo der errado Elas mandam fazer o ele Aqui ó Eu agora Para tudo que der errado Vamos ver aqui A mensagem Engole o choro E faz o ele Eu tô fazendo assim também Eu também Pede Pano Eu também Mas e você que assiste esse vídeo Qual a sua opinião Sobre tudo isso Dê sua opinião nos comentários Eu quero saber Também é muito importante Você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos Como este aqui Curta, comente, compartilhe Lembrando que pessoal Tem uma notícia importante Também aí né O Neymar O menino Ney O Neymágico Segundo reportagem Do site Pleno News Disse que né Vai dedicar Seu primeiro gol No Qatar A Bolsonaro Então né Pelo menos é o que diz O Pleno News aqui né Vamos aguardar E ver se o Neymar Ele cumpre com esse gol Independente disso Tô torcendo pelo menino Ney Valeu Cabo